Esmael, o que você está fazendo aí? Isso aqui é o famoso pé de moleque Pé de moleque da dona Aparecida Olha aí só, rapaz Nova Era, Minas Gerais Epa, trem bom demais Agora nós vamos virar e ir lá na chapa Vamos virar lá, para poder formar Vamos lá então Vamos levar ele para virar lá Uma pausa enquanto leva Agora para um pouquinho, vou preparar Pronto, chegamos aqui Tá bom? Com a... Prontinho, preparando a derrubada do pé de moleque Olha só Maravilha, hein? Olha aí Olha aí Isso Aê Aê Isso Seus dois aí Vem almoçar Ela tá mais Isso Muito bem Deixa eu colocar isso aqui Que hora Você espalhe um pouco aí Vai ficar Bom demais Oi gente, aqui eu trouxe um Será assim de... Matada doce Foi assada ontem Matada doce É Muito bem Agora depois do almoço Esfia e saboreia Esmael, beleza Beleza Isso aí é Pés moleque, dona parecida Nova era Minas Gerais Brasil Beleza Grande abraço Aê Isso